Ai que moço! Menino, você vinha falando que pode baixar tudo, onde tinha três pais de santa ai fora que tem pra porra, e baixou no caboclo. Olha só, nome Geraldo eu vou ligar agora, ela ligou, fica em suporte pra um computador, um HD com defeito, um CD rumo, não liga, o pen drive vai do santa. Você vai ver o computador inteiro que ela quer. Eu vou dizer, é isso ai, repita por favor, pen drive. Pen, pen drive. Muito bem, vem drive, drive vem pra não entrar. Meu computador não fala. Ô puta! É, já não, computador é. Falhou! Atenção, o apelido dela é boca de peixe. Porra, boca de peixe. Eu acho que é a boca de uma traíra assim. Vai ser assim a boca de peixe? É por bem. Ave Maria. Garçom braçom. Eu achava uma menina. Você é acompanhante de dois de mim, escuta agora. Alô? Geralda! Oi! Tudo bom? Tudo bem, meu filho. Como é que tá a família? Tudo bom, graças a Deus. Como é que tá a senhora, hein, Geralda? Eu tô bem, graças a Deus. Tô levando a vida como Deus marca, né? Ah, a senhora vai levando, vou botando a vida inconforme, segundo as coisas, né? Graças a Deus. Com quem é que eu tô falando que eu não tô sabendo? Tá falando com o Dagoberto. Muito bem, graças a Deus. Tá tudo bem por aí, meu? Não, não tá tudo muito bom, não, Geralda. É o seguinte. Nós somos aqui da empresa de internet, Forte Humano, e a gente mexe com tecnologia. Sim. E a senhora, assim, ligou pra cá reclamando que o HD da senhora tava com defeito, né? Não tô entendendo, não, o que o senhor tá falando, não. Não, Geralda, é porque a senhora não disse que desligou o disquete e o CD-1 não tá lendo, né? Não, eu não fui eu, não, que liguei, não. Não foi aí que a senhora tava querendo dar queijo ao mouse? Não, não foi aqui em casa, não. Mas, Geraldo, o seu computador tá ligando normal? Não, eu não tenho computador. Não, olha, o CD-1 que a senhora tá usando é que marca. Não, eu não tenho, não, o CD também, não. E o pendrive? Também não. Geraldo, mas o mouse do seu computador é aquele antigo de burro, bolinho ou já é o óptico? Não, não tem o computador. Não, já falei que não tem o computador? Ah, a senhora não tem computador, não? Tenho, não. Mas, dona Geraldo, eles têm todinha falando sobre pendrive, wireless, gabinete, HD, gigabyte, CD-1, e a senhora não disse que não era a senhora? Ah, eu não disse o senhor lá que não tinha. E como a senhora mandou a gente aqui da Fort Humano ligar pra senhora? E foi eu que mandei, liguei? Foi. Não, eu mesmo não. Mas a senhora não queria o drive da placa-mãe? Não, eu não. Ah, mas, dona Geraldo, eu digo uma coisa, porque a gente aqui da empresa, Fort Humano, a gente quer prestar o melhor serviço em termos de tecnologia. A senhora preferiria, assim, o computador, a bateria ou a carvão? Não sei. Ah, deixa eu explicar. Se a senhora utiliza o computador mais pra sala de bate-papo, assim, pra entrar em comunidade, aí pode ser a bateria. Mas se a senhora utiliza como fake, assim, pra ser uma hacker, pra usar de arquivo confidencial, aí é melhor a carvão, porque não deixa o vestígio. Qual é que a senhora prefere? Eu não sei explicar você não, viu? Só meu filho. Ah, mas, Geraldo, me diga uma coisa, cabe um HD aí na boca de peixe? Cabe? Aonde? Assim, na hora que a senhora tá navegando, né? Cabe quantos CD-Rum na boca do peixe aí? Que cabe aonde? Aí, o seu fake, né? Boca de peixe, né? É melhor o senhor respeitar mais ou não? Não, só se você quiser, fale baixo, porque assim não dá nada. É, pois eu tô falando é alto, porque eu tô na minha casa, graças a Deus. Eu sou uma mulher de respeito. Não sou uma pessoa de viver com cachorrada, não. Ah, mas boca de peixe, não vamos brigar, não. Vamos dar uma navegada. Se eu dizer essa palavra que o senhor me disse nesse instante aí, nós vamos brigar mesmo. Qual? Boca de peixe? Muito bem, vem chegando aqui. Eu vou mandar o senhor falar com ele. Manda você explicar com ele pra ele, viu? Oi. Oi. Opa. Quem tá falando? Tudo bom, miguel. Quem é que tá falando? Como é que tá, rapaz? Tudo bom? Sim, diga o que foi aí. Ah, não sei o que foi, não. Ah. O que foi, hein? Não sei o que tá falando agora. Não sei o que era. Me dizer o que... Tava falando com minha mãe. O que era? Falando sobre o computador, disse que eu tenho computador. Eu disse que ele não tem computador. Sim, como... Que computador? Não, miguel. Eu tô com a dor aqui. Ela entendeu errado. Deixa eu falar aí com Dona Geralda por objeto. Oi. Oi, Geralda. Pai, tá um mal entendido danado aí. Vamos resolver logo isso. Não, eu não quero resolver. Não tenho nada pra resolver com o senhor, não. Eu queria abrir uma comunidade pra boca de peixe. Quer mesmo? Quero. Da sua mãe? Com respeito. Parabéns, pegoa. 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 Porra de peixe, deixa de ser safada. Sua bicha nojenta. É o pirarucu ou o aquilaco ou a traíra, né? Ele tá fumando no boca de pegoa. Parabéns, pegoa. Alô? Oi, Geralda. Por que tu tá botando teu filho e outras pessoas aí pra atender, hein? É eu? Por que eu tô botando? É eu que tô botando. O telefone é na minha casa e quer que você se importe. Por que você tá ligando pra casa? Eu tô pedindo ligação. Vai debaixo, viu? Vai debaixo? Não tem medo de você, não. Meu marido não anda me reclamando. Imagina você. Ó, vai direto. Você não tá debaixo d'água, não. Olha, eu já tô sabendo de qual é o lugar que você tá. Que eu tenho um aparelho aqui no meu telefone que diz até o lugar da pessoa, a ligação da pessoa. Eu tô guardado minhas ligações, viu? Eu tô. Tem um aparelho, tá dizendo tudo ali no telefoninho, viu? Ó, me respeite, viu? Eu te respeito. Eu te respeito o tanto que tu me respeita. Quem deve respeitar é você, que é o desaforado. Ah, eu queria que você viesse dizer isso aqui na minha cara, na minha presença. Eu queria que você me desse o nome, que eu ia ligar pra polícia agora mesmo. Vai te buscar até no inferno que você tiver. Peraí, calma. Se você tiver no inferno, eu mando buscar você. Calma, dê um rasinho aí. Eu ligo pra polícia agora mesmo. Diga seu nome. Ah, eu tô botando aqui uma isca no anjo, eu tô indo pra isso. Venha. Eu vou. Venha pra minha casa, meu filho, venha. Eu vou. Venha. Seu fã, tu deixou ver a boca de peixe? Venha. Vamos ver se eu não mete bala no teu pé do vidro? Venha. Tô chegando. Chega aí, eu quero ver o fã. O revolvinho tá aqui preparado. O revolvinho tá aqui preparado pra meter bala no teu pé do vidro. Venha pra minha casa me desrespeitar. Venha. Peraí, peraí. Nós somos parentes ainda. Parente o quê? Eu sou parente do cachorro que nem tu. Eu não sou parente do cachorro que nem tu, não. Nossa senhora, me destina de aqui a parente a sua. Ô, gerardo, sem muita humilhação, eu já tô aqui com uma pressão alterada, viu? Fica com uma pressão. Vai pro hospital, deixa de ligar pra fazer ligação bem. Vai pro hospital, viu? Quem é doente da pressão, vai pro hospital, não vai fazer posto dos outros, viu? Seu safado. Não fui creitando não. É um safado ruim. Fale baixo pra ninguém escutar. Safado. Tem a responsabilidade pra você, já que não tem pros outros. Mas, pai, eu não tenho nem mãe nem pai. Nem tem mãe nem pai. Por isso que tu criou sem vergonha. Você criou sem mãe e sem pai. Foi? Muito bem. Sozinho no mundo. Tu criou sem vergonha porque não tem mãe e não tem pai desse. Se tu tivesse mãe e tivesse pai, tua mãe e teu pai tava te dando teu respeito. Mas criou sem mãe, sem pai e criou sem vergonha no meio da rua. Rapaz, eu nunca fui tão humilhado na minha vida. É por isso que a gente fica desse jeito. Que eu tô aqui, eu podia tá roubando, eu podia tá matando. Eu tô aqui tentando falar com a pessoa. No mundo onde os cegos não se vê mais, os mocos não se falam, os churros não se escutam. Aí fica desse jeito, não é violência dessa. Tu tá ligando teu telefone. De qual telefone tu tá ligando? De onde é? Não, é porque é aqui da Forte e o MEN, aqui da empresa. Mas é porque tá com o telefone cortado, aí eu fiz uma ligação direta no orelhão. Tô ligando. Eu vim logo ver que um safado que nem tu não tem com que pagar nenhum cartão. É o quê? Sem vergonha que nem tu, nenhum cartão não pode comprar. E você tem? Eu não tenho um telefone em casa, mas é pra ligar, pra gente fina, né? Com cachorro que nem você, não. Eu não disse comigo, não. Seu safado. Eu vou dizer um negócio, eu tô me segurando esse tempo. Tô lindo disso, mas agora eu vou dizer. Boca de peixe. Seu desaforado. Eu, João, eu, 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 João! A pessoa que 26 Minutos com uma passada de peixe? Mas tu morriso se a galilhão! É o meu Inspector clothes plotting. . .